Oi, boa tarde, sou Johnny Duarte em casa. Hoje eu vou colher umas pimentas de cheiro para incluir nos molhos que eu vou fazer e vou te mostrar que coisa mais linda que está essa pimeteira. A quantidade de pimenta que tem, a carga é uma coisa incrível, até pimenta gêmeas tem. Eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês terem ideia da quantidade de pimenta e o tamanho que está essa pimeteira. Uma latinha dessa aqui, entendeu? Eu estou pintando todas de preto, mas eu quis fazer umas filmagens com elas natural, para a pessoa ver que realmente são latas que você pode coletar em uma obra, para a compra baratinha, por R$2,00, R$3,00, R$1,50, você compra esses baldes de pinta e você pinta de preto, fica bonito, entendeu? E com o custo barato, não precisa você comprar jarros caros, entendeu? Olha só, eu vou colher umas, para colocar no meu molho, de medo. Olha só, coisas mais lindas. Hum, era essa que eu estava querendo. Vou mostrar, olha, olha que maravilha essa pimenta. Pronto, já colhi as maduras, que está junto com outras que eu colhi, com brujolóquia, pimenta de cayenne, embaixo é pimenta ouro. E com isso aqui eu vou fazer uns molhos maravilhosos. Vou mostrar aqui o meu cachorro Bambam, meu auxiliar aqui. Aqui Bambam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí